Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! É, galera, Alanius Gump aqui com vocês! Exatamente, meus amigos, estou de volta aqui com o meu querido Alanius Gump, pois é dia de contar histórias, é isso aí, estamos de volta aqui com esse quadro, pois esta semana teremos aí, meus amigos, o Combatcast, que, de acordo com o pequeno teaser que eles liberaram aí na semana passada, provavelmente eles devem nos mostrar aí o nosso delicioso Coral Con, galera! E a gente vai aproveitar esse vídeo de hoje e poder falar um pouco mais sobre o personagem, contar um pouco da sua história ali, né, porque no Mortal Kombat X é abordado um pouco de como ele surge, de como ele consegue o trono de Outworld ali, e tem aquela guerra civil com a Milena, mas alguns detalhes foram deixados de fora, e é isso que a gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alain, nós vamos lá, meu amigo, agora, como de praxe, eu te passo a palavra para você começar falando aí sobre esse homem azul, esse Osteque, esse cara que é muito forte, é muito foda, meu Deus do céu! Peitoral Osteque, olha que coisa linda, cara! Estou ansioso para conhecer o espadão dele! Nosso grande azulão, o Kotal-Kan, ele é do reino dourado dos Osteque, assim que era chamado ali, que era o reino que era governado por guerreiros orgulhosos, né? E o pai dele chamava Kotal-Ket. Kotal-Gatinhos! Na HQ comenta que o reino dos Osteque, liderado pelo pai do Kotal-Kan, derrotou todos os inimigos. Eles se tornaram tão ricos e poderosos que eles esqueceram o significado da palavra derrota. Até o dia em que o nosso todo-poderoso Shao Kahn, na época já imperador de Outworld, invadiu o reino junto com o Goro e fez o regaço por lá. Exatamente, cara! Inclusive, é uma cena bastante gráfica que eles colocaram na HQ mostrando esse domínio deles aí, né? Você vê ali, mano, Osteque sendo despedaçado para tudo quanto é lado. Eles realmente fizeram uma dominação no reino dos Osteque no estilo Frieza. Foi cruel. Os caras chegaram matando mesmo e tudo mais. E o Kotal, ele ficou cabreiríssimo, porque o pai dele se rendeu, nem quis lutar contra o Shao Kahn ali. E ele fez isso, na verdade, para que o filho dele pudesse partir para o ritual de peregrinação dos Osteque, chamado Realm Walk. E se você for pensar, cara, foi uma escolha bem sábia do pai do Kotal-Kan em fazer isso, né, cara? Tomar essa decisão de se render ao Shao Kahn ali e ao Goro, porque eles não tinham chance alguma. Aparentemente, pelo que a gente vê aqui, não tinha mesmo. Os guerreiros orgulhosos que não conheciam a palavra derrota foram destruídos. Transformaram eles num risoto de Osteque. Foi realmente uma atitude até responsável no sentido de, pelo menos, o meu filho pode voltar e, quem sabe, restaurar o orgulho do nosso povo, alguma coisa nesse sentido, né? Geralmente é o pensamento de um pai. E aí, ele dá a pedra portal, né, para o Kotal-Kan. E aí, o Kotal-Kan vem fazer o Realm Walk dele na Terra. Olha que interessante. E aqui na Terra, após ter cruzado os geleiras e desertos, ele encontra uma tribo maia, que é onde ele começa, na verdade, essa jornada dele para se tornar, de certa forma, um grande governante. Ele salva essa tribo maia de conquistadores espanhóis e ele acaba sendo confundido com um deus da guerra maia. E a partir daí, ele liderando os maias e tudo mais, eles começam a vencer inúmeras batalhas. Exato, cara. Depois deles verem o tremendo poder que o Kotal-Kan tinha, né? Porque os Oshitek, eles são bem superiores aos seres humanos mesmo. A gente pode ver isso claramente aí nas HQs, quando ele pega a cabeça dos dois caras e faz um molho de tomate, entendeu? Com os dois ali. E dessa forma, eles começam a confundi-lo com uma divindade e venerá-lo como um deus da guerra que eles chamaram de Buluk. Que, inclusive, a gente fazendo algumas pesquisas aqui, né, Lannis? A gente achou uma imagem bem interessante, onde esse deus mesmo, retratado aí na mitologia, se parece bastante com o Kotal-Kan. A imagem tá na tela aí pra vocês verem. E é interessante porque dá pra ter uma noção de onde que eles tiraram as referências pro design do Kotal-Kan. Sim, isso foi uma curiosidade bem interessante que a gente achou, cara. E aí, o Kotal-Kan, ele passa os costumes, né, da tribo Oshitek pros maias. E é muito interessante ele mostrando a galera comendo o coração dos inimigos ali e tal. Que é um costume dos Oshitek, né, depois de vencerem uma batalha. Fazendo uma referência na questão das culturas antigas, que acreditavam que quando você comia o coração do seu oponente, você trazia pra si a coragem que era dele, né? Então, o coração era a fonte do poder do seu inimigo. Então, você ficava mais poderoso porque você assimilava pra si o poder do seu inimigo, né? Então, é uma referência bem legal a esse tipo de cultura. Depois que ele já tava governando os maias ali como um deus, ele decide voltar out of the world e esperava que o pai dele fosse sentir orgulho dele, né? Mas, na verdade, o que aconteceu foi que ele não trouxe orgulho nenhum. Ele trouxe, na verdade, uma grande decepção. Porque o que ele fez foi fazer com que os maias se tornassem dependentes dele. Olha que interessante, né, essa referência. Primeiro, o deus bulo aqui dos maias, ele era um cara da exoterra. Depois, é trabalhada essa ideia de que a forma como ele trabalhou, os caras, ele não governou eles pra que eles crescessem por conta própria, pra que eles se desenvolvessem. Ele governou de uma maneira egoísta, de modo que ele continuou sendo venerado. E isso acabou criando essa dependência que fez com que o pai dele chamasse a atenção dele. Logo após esse momento que ele se encontra com o pai dele, ele fica puto. Isso é uma das coisas que o pai dele também o critica, porque ele é muito reativo. Ele é muito impulsivo, o Kotal Kahn. Então, quando ele retorna ao reino dele, depois de ficar puto com o pai dele lá, né? Por ter falado que ele é uma decepção ainda, que ele não soube como governar e tudo mais, que a galera ficou dependente dele. Quando ele retorna, o que que acontece? O Kotal Kahn fez com que sua tribo dominasse todos os seus inimigos ali na região, né? Os espanhóis, no caso. Só que ele não conseguiu fazer com que eles dominassem os desafios do seu próprio corpo, como ele diz, né? Por quê? Por ele ter ensinado a sua tribo a beber o sangue dos seus inimigos, a comer o coração deles ali, né? Eles acabaram herdando desses inimigos as doenças que aliviam com eles, entendeu? A gente percebe aqui que, pelo desenho que tá aqui na HQ, pelo sintoma, parece que é a varíola que eles acabaram contraindo. E aí é uma ideia muito legal, porque muitas doenças que chegaram aqui nas Américas e tal vieram com europeus. Existe esse tipo de coisa. Então é uma referência muito interessante, né? Porque ele não levou em consideração a possibilidade dos caras terem doenças. Ele acaba ignorando isso, né? Porque a raça dos Oshitek, né? Eles eram da Exoterra, era o tipo de coisa que não existia por lá. Então ele simplesmente falou, não, eu vou dominar a galera aqui, vou ensinar os meus costumes. Eles vão se tornar Oshitek, assim, mas não. E ele desconsiderou que eles são de uma raça totalmente diferente dele. E é bem interessante, cara, esse rito de passagem do Kotal Kahn aí. Porque logo após isso tudo que acontece, ele perder toda a sua tribo, né? Por conta disso que aconteceu e da doença, ele volta pra Outworld, né? Na continuidade dessa história aí. Só que agora ele volta como um admirador da força do Shao Kahn. Ele se junta ao exército de Outworld aí e ele se torna um dos conselheiros mais confiáveis do Shao Kahn. Mas com o passar do tempo, ele percebe que o Shao Kahn se importa mais em conquistar novos reinos do que governar aquele que ele já tem, né? E por conta disso, por conta dessa sede de governança que o Shao Kahn tem, ele pouco se lixava em liderar mesmo aquela galera que tava ali em Outworld. Então ele passava muito tempo fora procurando outros reinos e dominando outros reinos aí. E essas questões de liderança acabaram caindo muito sobre o Kotal Kahn. E nesse meio tempo, aconteceu tudo aquilo que a gente viu lá no Mortal Kombat 9, né? Com toda a manipulação que o Kanchi fez, a invasão ao plano terreno lá que deu errado, que culminou na morte do Shao Kahn. E aí nesses dois anos que se seguiram após a morte do Shao Kahn, a Melina começou a governar de forma muito irresponsável. O que na HQ leva o Kotal Kahn, inclusive, a apelidar a Melina de a Imperatriz Louca. E aí o Kotal Kahn mesmo, ele comenta que a Melina tava levando a Exoterra à beira do desastre. Que aí foi onde eles começaram essa guerra civil e acabaram aí destronando a Melina e mandando ela, inclusive, pro submundo da Exoterra, né? Porque o Kotal Kahn percebeu como ela não estava apta a governar a Outworld ali. E ele mesmo, cara, julgou ela e falou, ó, você não tá apta a governar não, então eu que vou governar esse negócio aqui. O ponto interessante que a gente queria comentar aqui também é a questão de que o Kahn de Kotal Kahn é o título de Imperador da Exoterra. Shao Kahn, Kotal Kahn, Melina Kahn, Kitana Kahn, que o Baraka fala do Mortal Kombat 11, né? São títulos. Kahn é título, entende? Então o nome dele é Kotal. E por que a gente tá trazendo essa curiosidade aqui pra vocês, meus amigos? Porque a gente lembra muito bem lá no Mortal Kombat X, quando foi mostrado o Kotal Kahn, muita gente já assimilou com o Shao Kahn, falando, poxa, substituir o Shao Kahn que era tão foda por um cara tão abaixo do que o Shao Kahn foi. Não foi bem uma substituição, cara. Ele simplesmente tomou o lugar do Shao Kahn como governante de Outworld após a morte dele. Por isso o Kahn na frente do nome. Na verdade, eles sabem, né? Que o Shao Kahn, ele como vilão ali, ele é uma marca importante dentro do Mortal Kombat, né? O caráter do Kotal Kahn é outro nível. A gente vê que ele é capaz de negociar. No Mortal Kombat X, a gente vê ele negociando com a galera da Terra, tratando com questões de honra. Ele é outro nível. Bom, mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, falando um pouco mais aí do Kotal Kahn. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, pra você comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso que a gente falou, cara? Dessa história do Kotal Kahn que a gente descreveu aqui pra vocês nesse vídeo. A gente vai gostar bastante de ler o que vocês têm a dizer sobre isso aqui nos comentários. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou desse doze molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mães Tchau, tchau.